É meus amigos, passado aí muito tempo desde o lançamento de Mortal Kombat 11, vocês sabiam que ainda tem segredos não descobertos nesse game? E não é só no Mortal Kombat 11 da Netherrealm não, tem outros também que tem segredos aí que a gente vai comentar aqui no vídeo pra vocês? Pois é, e eu estou de volta aqui com ele meus amigos pra gente poder comentar a respeito disso. E aí manos, hoje o Alanios que sabe que o segredo do fotógrafo ainda não foi revelado. É isso aí meus amigos, nossa querida Stephanie veio a público recentemente lá no fórum Resetera pra poder falar um pouco sobre coisas que ainda não foram descobertas no Mortal Kombat 11 e outros jogos da Netherrealm também. E a comunidade ficou meio assim, em dúvida, meio dividida com relação a isso. A gente vai explicar tudo pra vocês que tá acontecendo pra vocês entenderem e também obviamente dar a nossa opinião a respeito. Então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meu querido Alanios. Antes da gente começar a discutir, vamos dar aquela embasada deliciosa, porque eu trouxe aqui pro pessoal ver, o fórum do Resetera, onde a nossa querida Osu16bits, que a Stephanie, né, pra quem não conhece, eu acho difícil não conhecer, porque a galera acompanhou muito perto Mortal Kombat 11 e tal, ela é a responsável por testar os personagens, entendeu, do Mortal Kombat ali e tal, ela faz parte da área de qualidade. Ela verifica ali os personagens, nível de força, bugs, entre outras coisas ali e tal. Então, ela tem propriedade ao poder falar de certas coisas do jogo. E aí, cara, no Resetera recentemente, como vocês podem ver aqui, ela colocou dizendo o seguinte, ó. Existem easter eggs e coisas escondidas em Mortal Kombat 11 que ninguém descobriu. Spoiler, sem dicas. Ou seja, obviamente, não ia dar dica nenhuma, porque a galera ia ter que quebrar a cabeça pra tentar descobrir. E aí, Alanios, uma coisa que aconteceu, depois desse comentário aqui, é de muita gente ficar na dúvida de tipo, pelo menos foi o que eu vi na comunidade. Será que isso daqui realmente é uma parada real? E teve outras pessoas falando que, ah, isso daqui deve ser só uma espécie de tease pra poder manter a galera no Mortal Kombat 11 ainda, jogando o game ali e tentando descobrir as coisas. E aí, Alanios, o que você pensa sobre isso, meu amigo? Olhando aí o histórico do Mortal Kombat como a gente conhece. Olhando o histórico do Mortal Kombat como a gente conhece, eu acho que isso não é fake. Eu acho que isso daí não é uma isca pra pescar player, tá ligado? Eu acredito... Quando a gente olha pra franquia, no primeiro Mortal Kombat que a gente jogou, o primeirão, o primeirão de todos, tinha um lance lá, tinha umas coisas que faziam que eu não lembro qualquer, que na fase da ponte, né, você se enfrentava o Reptile embaixo da ponte. Então, lá no primeiro jogo, eles já tinham inventado a história. Levando em consideração, isso se estendeu por toda a franquia, praticamente. Tinha, né, no Mortal Kombat 2, as lutas secretas contra o Smoke e tal, essas coisas assim. Você vê que, desde sempre, eles têm esse hábito de colocar lutas secretas, colocar easter eggs, colocar coisas ali que os jogadores mais casuais ali e tal, que jogam uma vez só e zera e acabou o jogo e tal, nunca vão ficar sabendo o que tá lá. É pra quem realmente gosta de ficar jogando, 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 jogando e tentar desvendar alguma coisa lá de dentro, né, que depois a comunidade inteira acaba desfrutando, mas o ponto é esse, né, sempre eles fizeram isso. E uma parada interessante, igual falando do Mortal Kombat 11, né, que é o que a Stephanie tá citando aqui no Resetera. Foi descoberto, sim, um segredo já faz um tempinho, lá na parte das torres do tempo, quando passa aquele meteoro, e na hora que ele tá passando, você digita um código que libera uma torre diferente, aí, entendeu? A gente fez até vídeo no canal na época lá, mostrando quem que descobriu. Eu lembro que a gente pegou um post do Detain falando sobre isso, eu não lembro se foi exatamente ele que descobriu esse negócio, mas tá lá no nosso vídeo, entendeu? Tudo certinho pra vocês. E aí, esse foi um dos segredos que pegaram aí do Mortal Kombat 11, e eu acho que foi um dos únicos, até hoje, que eles descobriram deste game especificamente. E até hoje, nada, cara, mais assim a respeito. Inclusive, no Resetera aqui, Alanis, o pessoal comenta sobre, pô, será então que esses outros segredos que você tá falando aí poderia ser a tal luta secreta que comentam por aí? Porque já tem um bom tempo já que a galera vinha comentando na comunidade Mortal Kombat que deveria ter aí uma luta secreta contra, sei lá, Cyrax e Sector, que poderia desbloquear esses dois personagens. Eu acho que eles chegaram a comentar em um certo momento também sobre uma luta secreta com o próprio Reptile que não tá no jogo, mas poderia estar ali como um personagem secreto pra você simplesmente enfrentar. Então, assim, cara, e como o Alanis falou, olhando pro histórico da Netherrealm, eles são, sim, os caras que trazem muitos segredos pros seus jogos. Inclusive, o primeiro personagem secreto de um jogo de luta foi o Reptile, mano. Se vocês olharem pro histórico aí atrás, e foi lá na década de 90, véi, que isso aconteceu, eles trouxeram o Reptile como personagem secreto e foi um marco, assim, sabe, pra esse gênero. E aí, cara, nós temos outros jogos que fazem esse tipo de coisa, né, Alanis? Samurai Shodown tinha código pra você utilizar no início da tela ali. Próprio Doom, o Doom antigão lá, cara. O IDDQD, IDKFA, quem que lembra disso aí, velho? Entendeu? Eu lembro disso outro dia, mano. Exato, cara. É só quem viveu naquela época ali pra poder... Polição Infinita e Modo God, mano. É, ID Clip, ID Cleve, eu lembro de tudo até hoje, mano, de cabeça, assim, eu nunca mais esqueci, porque eu usei esse jogo só assim, entendeu? Então, cara, é um costume das empresas daquela época, e a Netherrealm, ela é antiga nesse ponto, de criar esses códigos secretos e tudo mais, e por que não isso não se estenderia até hoje, né, Alanis? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, que isso é algo que deveria continuar a existir em todos os outros jogos. Eu não concordo com a indústria seguindo o rumo aonde esses segredos e easter eggs não fazem mais parte. A SNK, ela sempre fez ali participações especiais, e até o KOF 97, isso aí ainda tinha uns truques pra liberar os bonecos secretos. Depois que moldou de mão, sumiu. Acabou tudo ali. Aí voltou pros consoles, né, o KOF 98 especial, vamos falar assim, o 2002 especial, que já tinha boneco secreto de novo ali. Esse tipo de coisa é legal, sabe? É super divertido. A Capcom, no X-Men vs Street Fighter, lá tinha o Akuma que ele não aparecia no roster, né? Você tinha que colocar lá no topo e dar mais um toquinho pra cima. Depois tinha o lance pra você selecionar o Akuma do Street Fighter Zero. Então, são coisas que são muito legais, sabe? Acrescentam bastante, por mais simples que sejam. Então, o lance da gente ter o jogo ali, provavelmente tem alguma coisa secreta. Cara, isso é muito legal, porque a gente tá num momento que a gente desacostumou total. Então, assim, por onde a gente vai começar a procurar, sabe? Quem que vai encontrar? O lance do Meteoro lá, se eu não me engano, foi dica de um dos devs também lá da Netherrealm, lá que ele soltou no Twitter alguma coisa. Os caras pegaram e já começaram a cavocar pra ver se achava ali. E, assim, pelo que a Stephanie falou, não é só no Mortal 11 que tem segredo, né? E isso é o que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês, ó. A gente desceu um pouquinho mais na conversa aqui, ó. Onde a Stephanie tá falando o seguinte, ó. Alguém respondeu ela assim, ó. Você está dizendo que a luta secreta é real? E aí a Stephanie responde. Não estou dizendo nada, exceto que nem tudo é conhecido. O mesmo vale para Mortal Kombat X e Injustice 2 também. Ou seja, não é só o Mortal Kombat 11 que tem coisa secreta que ainda não foi descoberta. Jogos antigaços, como o próprio MKX, que veio antes do Injustice 2, e o próprio Injustice 2 que tá aqui também, que ela tá citando, tem coisa ainda que a galera não descobriu, cara. E eu fico curioso demais pra poder saber o que que é, mano. O que que esses caras tramaram lá dentro que ainda não foi descoberto tanto de easter egg quanto de segredo. São as duas coisas, entendeu? E elas são diferentes. E com relação ao que o pessoal tem comentado na comunidade, mano, o Alan já respondeu e eu assino embaixo que pra mim é real também. Porque é um costume da empresa, sempre foi, entendeu? Eles colocaram esses tipos de segredos e tal. VIDE, o meteoro que a gente teve lá nas torres do tempo, é um dos segredos do jogo, entendeu? Outros não apareceram ainda porque a galera realmente não descobriu. E antigamente, muitos dos segredos a gente acabava descobrindo através de revista, cara. Eu lembro as do próprio Doom, esse que a gente falou aqui, IDDQD, IDKF, tudo mais. Eu lembro que saiu em revista isso, pra facilitar pra galera ali o jogo e tal, porque ele era realmente muito difícil na época. Tirando pros viciados, né, que manjavam muito bem no negócio. E eu acho que o Mortal Kombat 11 tem muita coisa assim pra gente poder descobrir realmente. Quer dizer, eu não vou dizer que é muita coisa, mas eu acredito que tem uns bons segredos ali enterrados. Pode ser que fiquem no limbo aí, né, Alain? Ainda mais com a chegada iminente do próximo jogo da Netherrealm aí, no futuro. Faz alguns meses, a gente não chegou a comentar aqui, que depois de 20... 20 não, sei lá quantos anos depois do Street Fighter 02 no Super Nintendo, alguém descobriu que dava pra você jogar o Shingoki, o Shin Akuma, né, o Akuma roxo, que pula e solta dois hadugues, né? Pelão pra cacete. Depois de não sei quantos anos aí, alguém descobriu que fazendo uns truquezinhos muito loucos, dava pra você jogar com ele no modo arcade e zerar o jogo, entendeu? Ele não tava lá disponível, não era uma coisa simples ali de fazer. A história dele ficar meio bugada, mas dava pra jogar no Super Nintendo. Inclusive, um canal que eu e o Caio acompanham, né, do Max Billion Dude lá, ele foi lá e testou o que ele fez. Olha quanto tempo que faz que saiu o Street Fighter Alpha ali. O Street Fighter 02, na verdade, Super Nintendo, né, Alpha 2. Mas, recentemente, descobriram como é que funcionava o lance do Akuma, né? Vai saber quanto tempo vai demorar pra alguém descobrir isso daí, né? E, sinceramente, eu acredito que ele deva ter alguma coisa a ver com o Mercy, porque não é possível que eles adicionaram uma mecânica no jogo que tá lá só pra você zoar o cara e ele tentar te bater de novo. Eu não acho possível que eles fizeram uma mecânica tão inútil quanto o Mercy. Isso aí é uma coisa que realmente me deixa encabulado até hoje, porque quando foi mostrado aquilo, a gente achou que tinha alguma coisa a mais e não tem. É simplesmente pra você reviver o cara ali e pra você poder dar uma humilhada a mais no bichinho, entendeu? Mas é isso, minha gente. Então, assim, vamos aguardar aí pra poder ver. Quem sabe alguém aí, algum maluco, consegue descobrir mais algum outro segredo aí. Divulga pra nós e a gente traz aqui no canal pra vocês. E vamos aguardar aí por mais informações. Quem sabe eles não dão mais alguma dica pra gente na internet sobre essas dicas aí, né? Comentem aqui embaixo agora, pessoal, o que vocês acham de tudo isso. Se pra vocês aí essa discussão que tava rolando na comunidade sobre ser um tease realmente, ou sobre ser uma tática poder manter a galera do jogo, o que vocês acham a respeito disso, entendeu? A gente já deu a nossa opinião aqui agora. E queremos a de vocês nos comentários aí, assim que esse vídeo terminar. E o que vocês pensam sobre essa questão de segredos e easter eggs que eles trazem nos jogos da Netherrealm. Deixe aqui embaixo as suas opiniões a respeito disso, a gente vai adorar ver. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter dedicação nos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau! 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 Tchau!